Desde o último final de semana, a Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão da Polícia Militar, que atua no município de Tabatinga, vem trabalhando para tirar de circulação naquela região criminosos que atuam com tráfico de drogas e também a comercialização de entorpecentes no município. Agora, durante esta operação, que vem acontecendo há um bom tempo, inclusive, a Polícia Militar do Amazonas tirou de circulação quatro armas no último fim de semana e recuperou uma motocicleta com restrição de roubo. Essas armas e a motocicleta seriam utilizadas por criminosos para fazerem assaltos e homicídios na cidade. Mas os policiais conseguiram chegar primeiro e com este serviço evitaram aí essa situação, como também a prática de homicídios, sequestros e, é claro, vários roubos na cidade. Ultimamente, vários tipos de crimes como esses vêm acontecendo e a população não aguenta mais. Por isso que a Polícia Militar, por meio desse batalhão, acaba aí atuando no município. Inclusive, nas fotos divulgadas pela Polícia Militar, é possível verificar que uma mulher acabou sendo presa com duas armas de fogo. Tem também a foto da motocicleta e, é claro, outras duas armas que foram aí retiradas de circulação pelos policiais, conforme tem imagens aí em cima da viatura e também mais quatro armas que foram retiradas durante este final de semana. A Polícia Militar sempre pede o apoio da população para que continue denunciando, tanto pelos 190 quanto pelos números das próprias delegacias, para que eles possam conter essa criminalidade.